Termina hoje o programa de negociação fiscal da Prefeitura de Goiânia e não tem previsão para prorrogar o prazo não. Vamos saber os detalhes agora com Bárbara Lauria que está na redação de jornalismo da PUC-TV. Olá Bárbara, boa tarde. Olá Lira, boa tarde para você e para todos que acompanham o TJ Goiás, pois é, não há previsão de prorrogação de prazo, segundo a Secretaria da Fazenda. Esse programa começou no dia 27 e ele possibilita as pessoas quitarem débitos de SMS e também de TCD sem juros e multas. Quem ainda não fez a quitação desses débitos tem a oportunidade de fazer isso até hoje. Pode ser feito pelo site da Secretaria da Fazenda que aparece aí no seu vídeo e também em uma das unidades da Cefaz. Tem unidade aqui em Goiânia e em outras 12 cidades do estado. Até a última quinta-feira a Secretaria da Fazenda havia feito um balanço e o balanço parcial 101 milhões de reais em dívidas já havia sido negociadas, já haviam sido negociadas. Então Lira, quem ainda tem alguma dívida com o SMS e TCD, essa é a oportunidade para quitar esses débitos que se encerra hoje. Voltamos com você aí no estúdio, Lira. Oi Bárbara, muito obrigada. Portanto, é do estado de Goiás e não só aqui da Prefeitura de Goiás.